Vontade de te ver Uma louca história, uma louca agonia Bem mais que amiga, menos que amante Bem mais que um dia, mais que uma noite Eu não sei o que vai ser, se vai ter um fim O que vou fazer, sem você perto de mim Quero viajar, quero um final feliz Te arrepia, se você quer então diz Quero você, vem me amar Vem me dar seu prazer Quero você, vem me amar Vem me dar o seu prazer Vontade de dizer, mas não sabia o que O que você sentia, eu sentia você Vontade de te ver, mas não sabia onde Onde você estava, onde você se esconde Falei então, o que eu já sabia Uma louca história, uma louca agonia Bem mais que amiga, menos que amante Bem mais que um dia, mais que uma noite Eu não sei o que vai ser, se vai ter um fim O que vou fazer, sem você perto de mim Quero viajar, quero um final feliz Te arrepia, se você quer então diz Quero você, vem me amar Vem me dar seu prazer Quero você, vem me amar Vem me dar o seu prazer Vem me dar o seu amor Vem me dar o seu carinho Vem me dar o seu calor Vem me dar só um pouquinho Um pouquinho de saudade Só um pouquinho pode ser Um pouquinho de vontade Só um pouquinho vem me dar Ah, seu prazer É Eu não sei o que vai ser Eu não, eu não sei O que vai ser Sem você perto de mim Quero viajar, quero um final feliz Te arrepia, se você quer então diz Quero